Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O setor de serviços apresentou crescimento em junho de 1,3%, o maior aumento em 5 anos. As áreas com maior destaque foram serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios. Maria Ângela é uma viajante profissional e é assim que ela mesmo se define. Pelo menos uma vez por mês ela pega um avião e vai passear, conhecer lugares novos ou visitar pessoas queridas. O importante para ela é estar sempre em um lugar diferente. Eu viajo pelo menos uma vez por mês, se não for para fora do país, aqui mesmo eu tenho família em Brasília, no Recife, então estou sempre viajando. E a Maria Ângela não está sozinha. As pessoas estão mesmo viajando mais. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE que mostra um aumento de 5,3% nas atividades turísticas no mês de junho, se comparado ao mês anterior. O transporte aéreo foi o que mais cresceu, com aumento de 7,7% de maio para junho. O volume de serviços aumentou 1,3% em junho, se comparado a maio. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O setor encerrou o segundo trimestre de 2017 com alta de 0,3% em relação aos três meses anteriores. O volume de serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio aumentou 1% no mês. Já serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,8%. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O aumento nas vendas de pacotes turísticos reflete essa melhoria no setor de serviços. Nessa agência em Brasília, o último mês foi o melhor do ano. A empresa fez algumas adaptações nos pacotes de viagem, reduzindo dias e diminuindo custos com hotel. Mas a melhora no poder de compra do consumidor para eles é o maior responsável pelo desempenho positivo. A gente sentiu essa melhora, o poder de compra dos consumidores já consegue refletir isso no nosso negócio. Para esse economista, o setor de serviços é o que mais emprega no país e tem um grande impacto na economia. O setor de serviços emprega muita gente, ele é dinâmico e ele tem potencial para liderar a volta ao crescimento, junto com o setor de agricultura. Cerca de 27 milhões de pessoas passam pelos supermercados do país todos os dias. Nos grandes centros é comum encontrar esses estabelecimentos abertos de domingo a domingo. Mas em muitos municípios, os supermercados ainda não abrem aos domingos e feriados. E você sabe por quê? O repórter Ney Pereira explica como um decreto assinado pelo presidente Michel Temer vai mudar a realidade nos comércios em muitas cidades. Ter um mercado aberto todos os dias, inclusive nos finais de semana, é uma comodidade para os clientes. Alguns funcionam 24 horas. Quem não tem tempo de fazer compras em dias úteis, vai aos domingos e nos feriados. Quem trabalha, como eu, que passa a semana toda trabalhando, chega nos finais de semana, é a oportunidade que você tem para fazer as compras. O sábado e domingo é o dia que a gente pode ir e fazer as compras da gente com mais tranquilidade, escolher os produtos da gente com mais segurança. Aqui em Brasília já acontece isso, em outras cidades também, então eu acho importante estender aos outros locais, às demais cidades. Em muitas cidades brasileiras, os supermercados não podem abrir aos domingos e feriados por falta de um instrumento jurídico para negociar com empregados e sindicatos. Mas isso vai mudar a partir de agora, com a assinatura de um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Isso significa que os supermercados vão poder abrir todos os dias, semelhante ao que ocorre com as farmácias. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, na presença de empresários do setor. A medida favorece um segmento da economia que emprega mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores e responde por 5,4% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Finalmente, seremos legalmente reconhecidos como atividade essencial que somos. O senhor presidente está também fazendo justiça para os consumidores, que precisam se abastecer em feriados e domingos, mas que não podiam, porque nós tínhamos muitos obstáculos para satisfazer essa demanda em diversos lugares do país. O presidente Michel Temer ressaltou que a medida traz confiança para os empresários. Por isso que eu vejo aqui empresários confiantes para contratar e investir e otimistas com o crescimento da nossa economia. E é isso que, digamos, entusiasma a minha confiança e também o meu otimismo. Nós estamos, portanto, modernizando porque não é só em favor dos senhores, não. É em favor do povo brasileiro. O povo brasileiro caiu ao supermercado no feriado, no sábado, no domingo, muitas vezes à noite. Então é uma modernização que, na verdade, nós estamos fazendo ao longo do tempo. Durante a cerimônia, Michel Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e de simplificar a cobrança de tributos. O presidente destacou ainda que o crescimento registrado no comércio varejista, que inclui os supermercados, é mais um sinal de recuperação da economia brasileira. O varejo é o último elo de uma longa cadeia de produção e distribuição. É do varejo que vai para o cidadão. E, convenhamos, os números são expressivos. Nós registramos ontem o terceiro mês consecutivo de alta no comércio varejista. Isto significa que as pessoas voltaram a consumir, que as famílias voltaram a fazer suas compras. Isto é sinal de uma economia que se recupera, que volta a gerar empregos. O assunto agora é educação. Está aberto o prazo para a renovação do FIES, o sistema de financiamento de graduação em instituições particulares de ensino. Desde 2010, o programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes. Do desejo ao sonho realizado. Lorena é estudante do sexto semestre do curso de jornalismo em uma instituição de ensino particular em Brasília. Ela chegou até aqui com a ajuda do FIES, já que não tem condições de pagar R$ 1.800,00 por mês de mensalidade. O FIES é um programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação, para estudantes que têm renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Poder fazer o FIES foi bom por eu conseguir manter essa nova graduação. Então, conseguir aprimorar um curso que eu tive o sonho depois do ensino médio. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. O pedido de renovação primeiro é feito pelas instituições de ensino. E depois, os estudantes confirmam as informações que foram repassadas pelas faculdades num sistema informatizado. O prazo para a renovação dos contratos está aberto e vai até 31 de outubro. O alerta é para que o estudante não deixe a regularização para a última hora. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então, são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas. E qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele. Ele vai precisar tirar do próprio bolso. Só em 2017, foram 225 mil novas vagas no FIES. O programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes desde 2010. É uma oportunidade para esses estudantes de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Mas atenção! O prazo para quem quer mudar de faculdade, fazer transferência de curso ou aumentar o tempo do financiamento é diferente. Ele termina em 30 de setembro. Mais informações na internet. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí